Significado Significado de significado Substantivo masculino Definição atribuída a um termo Palavra, frase, texto, acepção Aquilo que alguma coisa quer dizer Sentido Relevância que dá a algo Valor Sua participação teve muito significado Importância representativa Atribuída a um sinal ou símbolo Forma representativa e mental Que se relaciona com a forma linguística O que o termo quer significar A parte do signo linguístico Definida pelo conceito Significação Linguística Forma representativa e mental Que se relaciona com a forma linguística O que o signo quer dizer A parte do signo linguístico Definida pelo conceito Significação Do signo linguístico